Vanessa Camargo comenta que ama Rodriguinho e pontua sua discordância em se afastar de alguém por fazer comentários ruins. E aí a Yasmin rebate. Agora, presta muita atenção nesse comentário que eu vou fazer aqui agora, tá? Presta muita atenção aqui pra você não perder o fio da merda. A Vanessa comentou que ama o Rodriguinho e disse que não concorda com essa coisa de se afastar dele, né, por causa dos comentários que ele faz. Aí a Vanessa falou, eu amo o Rodriguinho, amo mesmo, mas ele é um cara que tem uma vivência mais madura e não tem paciência pra muita coisa aqui. Aí a Yasmin, ela claramente passou no pano, né? Aí a Yasmin falou, eu sei, cara, gosto também, mas ele tem uns comentários que ele faz que não é legal. Aí a Vanessa, eu também não acho, mas é responsabilidade dele e não nossa. Olha que cagada a Vanessa Camargo tá fazendo ao passar pano pro Rodriguinho, simples e pura, pura e simplesmente porque ele é um camarote e entrou lá com esse status junto com ela. Sabe que esse é o grande problema da Vanessa Camargo? É ela passar pano quando os outros estão errados. Se ela continuar fazendo isso, o público aqui fora vai eliminá-la com muita facilidade. Por quê? Porque também vai querer dar uma resposta, tanto pro Rodriguinho ou pra quem ficar, de que a Vanessa tá errada. Não é assim que funciona, né? Você, quando é amigo de alguém, você não necessariamente precisa ficar batendo palma pra tudo que a pessoa faz quando você achar que ela tá fazendo alguma coisa errada. E a Vanessa Camargo, aparentemente, não entendeu isso. Ela passa pano pro Rodriguinho mesmo quando ele tá fazendo comentários terríveis. E aí, a prova disso é essa conversa dela com a Yasmin, que discorda das coisas que o Rodriguinho fala, que quer se afastar do Rodriguinho, mesmo ele sendo camarote, pra poder preservar a própria imagem e a Vanessa diz que não vai fazer isso, né? Então, assim, complicado. Eu acho que a Yasmin tem que seguir mais o coração dela, certo? Então, eu acho que é bem por aí. O que você acha? O cara sabe a sua opinião. Aproveita pra compartilhar aí o vídeo, seguir o perfil e deixar a sua opinião aí nos comentários.